Bom dia amigos, estamos aqui nessa bela manhã de domingo, dia 4 de junho de 2023, estamos aqui no Canaúm, a vinda Pinheiro Machado, o sol surgindo, temperatura bem agradável, tudo calmo na cidade, cedo ainda, a cidade ainda dorme, tenham todos, um bom domingo, tudo de bom, Badu foi, um bom domingo,